E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Somentei crei Somentei crei Tudo é possível Somentei crei Somentei crei Somentei crei Tudo é possível Somentei crei Somentei crei A festa das trombetas A festa das trombetas Era o ajuntamento de Israel Onde eles se reuniam A festa das trombetas E falou o Senhor a Moisés Dizendo Fala os filhos de Israel Dizendo No mês sétimo Ao primeiro do mês Tereis descanso Memória de jubilação Santa convocação Minha gratidão Irmã Renata cantando Em momentos do tabernáculo da fé Quanto busquei Em vão Ser feliz Sofri Sozinha Cristo então Achou-me E amor Eu vi Lá na cruz Sofreu Salvando-me Tudo foi Por mim Senhor Eu lhe Admiro Tanto Pois Tendo O poder Nas mãos Por mim Bebe Sua Pago Fé Sofrendo Morte Morte Tão cruel Cristo Dute A minha Gratidão Oba 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 Amém. A festa das trombetas era o ajuntamento de Israel, onde eles se reuniam. Ouvintes, na mensagem do profeta desta era, a festa das trombetas, ele faz um comentário muito importante, que envolve todos os pregadores, todos os pastores. Mas, todos concordam com isto. Ele diz, há tantas coisas que um pastor gostaria de dizer à sua congregação, que ele a ama, e também a outras pessoas em lugares diferentes, mas isso não é permitido mesmo por causa do tempo e circunstâncias outras que não permitem que o pastor fale tudo que ele gostaria de falar a gente que ele ama. Pensando nisto, deve-se notar que a responsabilidade de quem fala é muito grande. Quem controla uma conversa não é quem fala. Quem controla uma conversa é quem ouve. Você pode mudar de estação, pode desligar o telefone, você pode dizer, eu não quero te ouvir. Então, quem controla a conversa é quem ouve. Se você dá lugar, então a pessoa vai falando. Falando, 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 e no fim você tem que constatar se tudo o que ela falou é um sintoma, é um fruto do amor. no caso do pastor só deveria ser por amor. Falar por amor às almas. Tem muito que se pode falar de uma maneira segura sem se comprometer, sem ter que responder no dia de juízo por coisas que não estão escritas e por isso foram acrescentadas, foram interpretadas a maneira daqueles que gostam de ensinar, gostam de falar. como por exemplo o sacrifício de Jesus em propiciação pelos nossos pecados. Desde que isso seja pregado, mostrado como está na Bíblia Sagrada, ninguém corre o risco de errar. E aí então você vai tendo outras e outras experiências com a Bíblia que você pode transmitir com segurança. mas chega a um certo ponto que o próprio Pedro disse, olha, isso não é para nós. Porque Paulo disse umas coisas aí que são difíceis de serem compreendidas, mas ele não falou coisas difíceis por causa da sabedoria que ele tinha adquirido aos pés de Gamaliel. Não foi. Isso é mal interpretado. Ele próprio disse, quando eu vim ter convosco, não vim com sublimidade de sabedoria humana. Ele falou coisas que não era para o seu tempo, não era para o tempo presente de Pedro dos apóstolos e dele próprio. Ele disse, não me é lícito dizer. Quando ele foi assunto aos céus, quando ele sofreu aquela êxtase. Já o último mensageiro, para ele foi lícito falar aquilo que não foi lícito para o apóstolo São Paulo. porque o tempo era agora. Dentro da mensagem de cada mensageiro, existe um mistério. Por isso, cada mensagem foi a abertura de um selo que, por sua vez, causou um distúrbio. Nós sempre focalizamos as três últimas, que foi o parto da semente que foi plantada durante as eras e brotou com Martim Lutero, logo cresceu com João Wesley, os dons pentecostais e agora a conclusão com William Brana no Ministério de Elias. Lutero foi como a água do parto. Wesley foi como o sangue do parto e William Brana como o espírito, o nascimento que vem do parto. São três coisas que acontecem num parto normal. Água, sangue e vida. Dentro de cada uma destas mensagens, houve um mistério. A justificação pela fé foi o mistério de Lutero. agora, milhares tropeçaram naquilo, hoje não tropeçam mais. A própria igreja que o perseguiu não tropeça em justificação pela fé. a mesma coisa foi com Wesley. A santificação que sem a qual ninguém verá a Deus. Foi um mistério que, por fim, depois de cada era passar, então se denominam. Esse aqui é o problema de denominar, denominação. Ali não pode entrar mais nada. Fechou. Como se Deus não tivesse mais nada. mas aí Deus vem. Ele não fica preso a um sistema. Vem para adiante. E aqueles perecem. Agora, a quem deve falar, a quem deve pregar ou de quem deve pregar, Deus cobra. Para tanto, deve ser comissionado por ele. Deve ser comissionado por Deus como Moisés foi comissionado. Vocês sabem que eu estou citando a mensagem assim como fui com Moisés serei contigo. deve ser comissionado como cada mensageiro foi comissionado para falar, mostrar, abrir aquele selo, abrir aquele mistério. Esse é o grande problema que existe hoje. não existe nenhum segmento evangélico religioso que corre o risco dos que pregam esta mensagem, porque ela é o mistério de Deus. E para existir uma coisa falsa, em primeiro plano tem que existir a verdadeira. você tem que pegar o dinheiro, o papel moeda, para dar esse exemplo, uma nota de 50. Ela existe em primeiro plano, do tesouro nacional, a legítima, para depois surgir a falsa. e assim outros valores da moeda. Agora, não é porque falsificam o dinheiro que o dinheiro verdadeiro é falso. Ele é verdadeiro. E o falso só pode proceder do verdadeiro. Todas as heresias seitas baseadas em cristianismo procedem da Bíblia sagrada, do que é verdadeiro. E agora, para ser ismo, teria que surgir da mensagem. Porque é a mensagem da era, é a nota verdadeira. A mensagem sofre muito, muitos julgamentos por causa de obreiros fraudulentos que não são comissionados para mexerem em mistério de terceira puxada, de trovões, de selos. eles não têm chamada, eles não têm capacidade espiritual, sacerdotal, celestial para aquilo. Então, é onde aparecem os datãs, os coréis, os abirões, dentro de Israel. eles não apareceram lá no Egito, lá foram James e Jambres. Israel, no deserto, foram Coré, Datã e Abirão. Era o falso do verdadeiro. O profeta, numa série com o título Demonologia, mostra isso muito claro quando a pessoa tem revelação desta mensagem da série Demonologia. Eles não têm como expor verdades, verdades puras e cristalinas, mas não são comissionados para aquilo. e por isso só causam confusão, tropeço, dificuldades. Nesta mensagem A Festa das Trombetas, o profeta desta era, como em todas mensagens, ele vai até ali, volta até aqui, volta ali a colar e assim por diante. Mas, nós vamos ver que é uma mensagem tremenda falando de festa, baseado na Festa das Trombetas, que era o ajuntamento de Israel, onde eles se reuniam, e isso era chamado a Festa das Trombetas. Então, eu quero chamar a atenção de vocês como o profeta desta era ilustrou, mostrou claramente a revelação das sete eras da igreja, e ali, então, podemos ver a previsão de tudo que Deus faria pelas igrejas e através das igrejas destas eras, com o objetivo de colocá-las em posição. Lembrando sempre, para pôr um tijolo em cima do outro, você tem que se lembrar disto, que Deus não cobra o conhecimento à luz que temos hoje dos mensageiros dos crentes das outras eras, porquanto aquilo veio crescendo como uma lavoura. Ele não exigia mais do que aquilo. A quem mais é dado, mais exigido. Então, nós vemos aqui, em Apocalipse, os primeiros três capítulos do livro de Apocalipse, revelando todos os acontecimentos da igreja. Então, do terceiro capítulo até o décimo nono, ou seja, até o capítulo 19 de Apocalipse, não existe mais visão da igreja. a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse, é claro, a noiva e o noivo juntos vindo à terra. e então no capítulo 19 vem a conclusão até capítulo 22, que é o último capítulo. E tudo isso está no milênio e o que será então nos anos que seguirão durante o quarto até o décimo nono capítulo. Durante esse período Deus está tratando com Israel. Aqui, agora, esse período ele ainda está tratando com os gentios. Porquanto ainda não se deu o arrebatamento. Assim que a noiva subir, então em um acontecimento simultâneo o diabo encarna na besta anticristo, falso profeta e besta. Para ver então esse poder das trevas em grande tribulação chamada também um juízo tremendo por Elias e Moisés as duas testemunhas de Apocalipse 11. Mas nesse íntere você a noiva de Jesus Cristo está nas bodas do cordeiro. Aleluia! Ele está tratando agora comigo, com você, tem tratado em nome de Jesus Cristo. Amém. ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo. Amém. Vamos seguindo ao futuro Onde o choro não se ouvirá Onde o pranto para trás ficou Onde o choro não se ouvirá Muitos santos já chegaram lá Já chegaram lá Sob lutas e tribulações E tribulações Mas o choro em riso transformou Toda angústia para trás ficou Lá o céu não nublará Ventos furiosos não sobrarão Nunca mais árvores arrancarão E as casas se revolverão Nem tornados nem tufões Devastando toda a criação Nem sepulturas nem lágrimas Derramamento de sangue não há Não haverá Não haverá mais guerras Nem neve fria de inverno Nem o sol quente sua grama queimará Mesmo o deserto florescerá Amém 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 Nos veremos no futuro lar, e os irmãos estão a me esperar, a me esperar. Irmão Brana lá conhecerei, e entre muitos o abraçarei. Teu coração apela o lindo lar, pois em breve chegaremos lá. Chegaremos lá, quando meu Jesus contemplarei, e com gratidão o abraçarei. Lá o céu não nublará, ventos furiosos não soprarão. Nunca mais árvores arrancarão, e as casas se revolverão. Nem tornados, nem trufos, devastando toda criação. Nem sepulturas, nem lágrimas. Derramamento de sangue não há. Não haverá mais guerra, nem neve fria de inverno. Nem o sol quente sua grama queimará, mesmo o deserto florescerá. Vamos juntos ao futuro lar. Amém. 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 Amém.